Olá, meus irmãos queridos. A situação só piora. Saiu mais uma operação contra o Glideson. Tem uma delegada envolvida, acusações de propinas. Qual é o meu direcionamento como cliente? Vamos focar no recebimento do nosso dinheiro de volta. Eles que se defendam, se tem acusações injustas, os advogados que busquem. Eu continuo defendendo que o crime contra o sistema financeiro nacional é totalmente desproposital porque não há regulamentação no setor, mas existem outros crimes que foram investigados. E como eu sempre disse, nunca fui contra a investigação, fui contra o assodamento. Mas no desenrolar das investigações foi se achando coisas, buscando, vendo situações, apareceram os crimes contra a vida. Tudo é complicado. É complicado. A situação só se complica. De poucos dias para cá, a Operação Criptos ficou novamente em sigilo. Isso não é um bom sinal, com certeza. Foi de pouquíssimos dias para cá. Tudo ficou sigiloso novamente. E quando é assim, não é para o bem. Então vamos continuar firmes na nossa luta. A manifestação vai acontecer dia 15 de dezembro, às 14 horas. Manifestação pacífica, sem atrapalhar o andamento das atividades da Embaixada, do Consulado Americano. O que a gente quer é que eles tragam a Mireles de volta, para que ela se defenda aqui e que ela aponte onde está o nosso dinheiro, como ela mesmo falou para mim em uma reunião no ano passado, que tinha o dinheiro para pagar todo mundo. E hoje a única coisa que ela faz nos habeas corpus é tentar dizer que não tem nada a ver com isso. Já se mostrou que ela já declarou que ela não tem mais nenhuma relação com o Brasil, com o Gleidson. E ela só tenta tirar a responsabilidade. Não. Ela tem relação com o Brasil? Sim. Somos nós. Os clientes. E ela vai ter que responder. Ela não vai fazer nada solta, porque, como eu falei, ela só quer tirar a responsabilidade de cima dela. Ela não vai nos ajudar a resolver o problema. Só se ela for presa, decisão judicial a gente cumpre, como a GAS fala em relação a não nos pagar, porque a justiça não deixa. Então, se não deixa, é porque estão cumprindo a decisão judicial, que não existe, diga-se de passagem, mas existe decisão judicial para ela ser presa. Então, decisão judicial a gente cumpre, cumpra-se. Mas, como eu disse, mais operação na rua, a situação só piora. E nós, clientes, precisamos única e exclusivamente apontar para o nosso dinheiro, recuperá-lo e cada um ir viver a sua vida. Porque eu e você, nós temos direito.